Levanta a mão pra cima, só que eu amo rap. Conhece? Conhece? Levanta a mão pra cima, só que eu amo rap. Conhece? Conhece? Vem no ovo. Primeiramente, pra mim você é um otário. Dragon cospe fogo, esse fala merda pra caralho. E eu te estraçalho. Hoje eu não trouxe tua coleira pra ver se tu dá mais trabalho. Então, Jones, vamos na batida. Tu quer botar Manaus e Barcelos numa briga? Sendo que são cidades amigas, fracos que continuam fracos. Porque é uma classe desunida. Então, vem no feat que sente. Pode ver que na batalha esse drift sente. Sabe por que ele é Dragon Banguela, minha gente? Porque faz três anos que eu venho arrancando o teu ridente. Então, tu pensa um pouco. Porque nós tava junto na época lá do BK. E o cara que ia me acompanhar. Hoje faz de tudo pra tomar o meu lugar. E, Jones, não levanta a mão. Porque é dessa forma que eu vou matar esse dragão. E vai ser adrestrado e eu do caminho. Hoje um dragão é preso em jaula de passarinho. E aí, Jones? Ajuda nós aí, ó. Vem. Uou, uou, uou. Aí. Já era. Porque ele não é inteligente. Realmente ele nunca vai bater de frente. Eu vou quebrar esse intermente da coleira. Eu já saí. Eu troquei pelas minhas correntes. E é por isso que esse cara vai embora. Eu tô vendo que realmente ele só decora. Banguela! Eu vou te matar no ambate. Nós é favela. A gente dá sorriso sem colgate. E não é ninguém. E é por isso que realmente Jones é o trem. Você me ganhou, seu idiota. E hoje eu vim te quebrar pra me provar que esse mundo dá volta. Você não é nada. E é por isso que eu faço a rima improvisada. Realmente você é um vagabundo. Tomar o teu lugar. Hip Hop sempre foi pra todo mundo. E eu sempre faço rima improvisada. Quando eu rimei, foi pela minha casa. Quando eu rimei, também foi pela tua quebrada. Tua rima foi ataque pessoal e eu nunca te falei nada. Jones volta! Vem, vem, vem. Yo! Sempre sinto a favela quando eu solto minha voz. Porque a gente é fera, a gente é veloz. Fórmula mágica da paz, mágico de Oz. Tem os MC pra si e tem os MC pra nós. E ele nunca entendeu. Realmente é por isso que ele morreu. Tá beleza? É por isso que então se fudeu. Eu o teu lugar. Tu que tenta ser que nem eu. Ou na moral. Porque tu não canta em referência. A tua rima nunca que ela tem inteligência. Eu uso referência na minha batida. Pra me tornar uma referência em seguida. Entendeu, né rapá? Aquelas coisas de citar o John e o BK. O Mike é meu AK do MCDK. Minha mente é milionária como se fosse o BK. Nunca que já tem. Por isso que eu tô falando o que não já vai além. Fazendo verso improvisado. O tempo passou. Bora ver quem tá mais avançado. Então bora. Realmente. Porque eu sei que realmente tu decora. A rima realmente é lá de quebrada. Eu trazendo as referências. Roupes com as decorada. Bora roupe. Vem. 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 É o sorriso da favela. O dente amarelo é o sorriso das vielas. Decorada ou seu sequela. As rimas que tu manda agora, tu mandou em roda paralela. Então. Você não bomba. A tua corrente é mandar rima do Jonga. E eu mando na instrumental. Jonga não lançou álbum. Jones não tem rima pro estadual. Você entendeu? E é por isso que na minha frente você perdeu. Tu é tanto nós. Traz a família no caminho. Não vem seu companheira. Imagine sozinho. Ano passado de primeira. Por isso que a rima não é derradeira. A minha rima é verdadeira. Hoje tu perde ano passado. Eu matei Barcelos inteira. Jones MC. Tu quer falar de decorada logo á pra mim? Porque agora você é um dos amadores. Ano passado só chegou longe por causa dos bajuladores. Fora isso tu parava. Porque minha rima sempre foi de quebrada. Eu vou te mandar pra Barcelos de novo bem MC. Mas não é pra buscar tua vaga. É pra tu se esconder de mim. Barulho pra batalha. Senhoras e senhores façam uma salva de palmas para esses MCs, família. Eita. Sem delongas. Só quem gostou da gima do Jones faz barulho. Eu lavo minhas mãos. Eu lavo minhas mãos. Senhoras e senhores, cinco. Quatro. Quatro. Três. Dois. Um. Vamos de terceiro round. Faça muito barulho pra esse terceiro round. Última semifinal da noite. Porra caralho! Vem, caralho! Minha gang tem salsa. Tem drip. Tem viu. Bota esse cara no trio. Meha gang tem salsa. Tem drip. Tem viu. Mata esse cara no trio. Vem, caralho! Vamos que vamos! Seletivas AM Eu cito o John Garcia, eu cito o John de Namoral É tiro na favela, mas isso já é normal Só que o John é sensação sensacional Já o Mike na minha mão é sensação de nacional Não vai perder agora Por isso realmente eu faço a rima foda Ele vai me mandar pra Barcelos Eu em Belgo ou não, meu horizonte vai ser belo Não vamos pulando, mandando a rima Esse MC nunca tem disciplina Vai perdendo pra mim agora, mano Porque minha rima é uma obra-prima É bala, porque isso aí já tá legal Então bota a mão pra cima Ou bem que é o estadual Não tem disciplina É dessa forma, Jones Você tá na esquina O mundo dá voltas E eu tô na adrenalina A vida é roda gigante E o hope tá por cima Realmente eu perdi Mas isso faz uma cota O que é meu, tá nas estrelas Vê se tu anota O sábio quando perde Ele aprende com essa derrota Mas o tolo que só ganha Ele fica mais idiota Não, não Tu tá errado Perante essa favela Ou arrombado Pra mim tu é o sequela Tá escrito nas estrelas da favela Então pode preparar tua alma Vai fazer companhia pra elas Não, eu não vou... É companhia porque sempre os dragões tem que voar Eu falei pra incentivar Eu falei pra motivar Pra quebradas espelhar Mas você não doa de base Pra quem tem mente presa Não funciona essa frase Não, essa rima foi fraca E é por isso que o Jones Não passa pra próxima etapa Ele é um dragão que nessa pista Rompe ao fogo de amateraza Tua chama é uma faísca Não, a minha chama Ela não é uma faísca Aí, ó Três, dois A minha chama Ela é o fogo Na vida desses irmão É uma chama nessa rua É uma chama no busão É uma chama pra geral Dessa nova geração Não dê asa pra cobra Que ela pensa que é um dragão E é por isso que o meu rap Agora mandou bem Você é o dragão E tu perdeu também Eu sou o chamas E vou além Tu é o elástico Estica o braço Para o ano que vem Eu vou esticar o braço Porque eu tô no ambiente Conquistando o meu espaço Porque realmente o hip hop É sem zônia Só que esse dragão Não tá com fogo na Amazônia Então bora Que eu vou matando esse idiota Novamente mais um ano Tu pega essa derrota Nós somos índio E tamo em troca Robar o nosso ouro Esse nacional Vou pegar de volta Barulho pra batalha Barulho, barulho, barulho Eita Senhoras e senhores Em nome de todo o estado do Amazonas Que nesse momento Tá nos assistindo pela live Faça uma salva de palmas Pra essa batalha, família Isso daqui é Amazonas Isso daqui São nossos guerreiros MCs Mano, vamo que vamo Agora chegou a hora do Tudo ou nada Relaxa Vamo que vamo Só quem gostou da gima do Hopi Faz barulho Quem gostou da gima do Jones Faz barulho Eu lavo minhas mãos, mano Cinco Quatro Três Dois Um MC Jones está na grande final Uma salva de palmas Pra MC Hope aí, família Um 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 Ok Um 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 Se